Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo ao meu novo canal no YouTube. Vamos começar hoje uma série, o Código da Felicidade, o Segredo do Seu Sucesso. Felicidade é uma palavra que muitas vezes é usada levianamente, mas que tem um significado fundamental no bem-estar do dia a dia das pessoas. Tanto que a busca da felicidade é um direito do norte-americano, incluído na Declaração de Independência dos Estados Unidos. A felicidade nada mais é do que se sentir bem com você, viver em plenitude. Então por que vulgarizamos um direito essencial à nossa existência, como a liberdade? Eu acredito que o Código se baseia em duas muito simples premissas. Felicidade é uma escolha e tem um código único para cada pessoa e estresse é um vício. Vamos começar hoje a criar o seu código? Estressou? Cortou. Até semana que vem.